Não. Não precisa de nenhum artigo científico para mostrar o quanto as pessoas perderam saúde e qualidade de vida durante a pandemia. É só olhar ao teu redor. Mais ansiedade, mais estresse, depressão, problemas com sono, alterações no ciclo cicardiano e, claro, o ganho de peso da nossa população. Mas será que esses problemas afetaram apenas os nossos pacientes durante a pandemia? Mesmo com a possibilidade de atendimentos online, muitos nutricionistas tiveram uma grande redução do seu número de atendimentos. Alguns tiveram maior dificuldade de se adaptar a essa nova forma de atender. Outros até se adaptaram, mas não tiveram a procura que gostariam. É, foram momentos de tensão para a nossa classe. Ansiedade bateu, a insegurança financeira pela falta de pacientes. Muitos até fecharam seus consultórios. Obviamente que não gostaríamos que nada disso tivesse acontecido, mas precisamos saber extrair o lado positivo disso tudo. Agora com a retomada das atividades profissionais e por sentirem as consequências da má alimentação, as pessoas voltaram a se preocupar com saúde, melhorar sua estética, estar em alta performance no trabalho, nos seus esportes, melhorar seu sono, sua libido, sua composição corporal, enfim, estar em mais esportes. E você, nutricionista, vai ser o responsável por transformar a vida dessas pessoas. A nutrição, ela está entrando na melhor era de todos os tempos. E você tem que estar preparado para isso. Mas antes, precisa tomar uma decisão. A decisão de se tornar um nutricionista profissional, que se dedica de forma completamente diferente e diferenciada e que busca excelência no atendimento dos teus pacientes. Enquanto o amador, ele reclama da crise, o profissional, ele enxerga a oportunidade de se capacitar e evoluir mesmo após a crise. O amador, ele sempre pensa que o feito é melhor do que o perfeito. O profissional, ele sabe a importância do feito, mas ele busca sempre entregar o máximo possível e com o máximo de excelência, porque ele não se conforma com a média. Ele busca sempre o máximo na qualidade de entrega. O amador, ele atende. O profissional, ele encanta e fideliza os seus pacientes. O amador, ele tem pressa. Ele quer chegar rápido. O profissional, ele quer chegar longe. E por isso, ele se cerca de pessoas que têm o mesmo propósito que ele. Pessoas que... pessoas que querem fazer história, que querem levar a nutrição para um patamar ainda mais elevado. Que vão seguros ali, realizar diariamente seus atendimentos. que geram, de fato, resultados incríveis e transformadores na vida dos seus pacientes. E é por causa desse nível de excelência que eles recebem muitas indicações e que possuem a sua agenda lotada. E eu entendo que, talvez, você ainda não se sinta um profissional ou ainda não tenha uma agenda lotada. E tá... tá tudo bem. Até porque se tornar um profissional é uma construção. Mas, pra isso, muito mais do que boa intenção ou força de vontade, tu precisa estar direcionado na sua trajetória. Acredite. Por mais que tu ainda não se considere, ou que o mercado ainda não te considere um profissional, se você tomar a decisão de ser um, é uma questão de tempo para colher esses frutos. E aí, eu te pergunto. Já tomou a tua decisão? Amador ou nutricionista profissional? Música